Sarava Nossa Mãe Oxum, ora e eu mamãe Oxum Eu vi mamãe Oxum cantando na cachoeira Dançando toda faceira, tão linda como ela faz E quando ela canta, Janô senta na pedreira Oxóssi lá na ribeira, nem vento não venta mais Aieieu, minha mãe, aieieu, mamãe Oxum Aieieu, moça bonita demais Aieieu, minha mãe, aieieu, mamãe Oxum Aieieu, moça bonita demais Canto Oxum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Canto Oxum, alivia meu coração Me tira da solidão, me traz paz Sarava, mamãe Oxum, ora e eu mamãe Oxum Aieieu, minha mãe, aieieu, mamãe Oxum Aieieu, minha mãe, aieieu, mamãe Oxum